Música A dependência química já é a segunda maior causa de pessoas em situação de rua na cidade do Rio Dos quase 6 mil entrevistados no mês de agosto, mais de 4 mil eram dependentes químicos Os dados foram apresentados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Em audiência da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas da Alerje Segundo a secretária Laura Carneiro, os números são assustadores e aumentam a cada dia Para ela, essa é uma temática difícil e que precisa ser enfrentada não só pelo município, mas por todo o estado Talvez a temática mais difícil a ser enfrentada, não só pelas municipalidades, mas especialmente pelo governo do estado Porque isso é uma temática de alta complexidade Eu tenho certeza que a reunião de hoje vai possibilitar primeiro essa interseção de ações entre os diversos municípios E principalmente essa visão importantíssima para nós Só fazemos prevenção dos cuidados que são feitos pelas secretarias de saúde O coordenador de atenção psicossocial da Secretaria Estadual de Saúde informou que hoje existem 200 mil pessoas cadastradas na rede E mais de 15 mil estão nos centros de atenção psicossocial de álcool e drogas Ele destacou a importância da ampliação dessa rede, pois a maior parte dos municípios não possui esse atendimento Uma das coisas que eu acho que a gente considera importante do apoio inclusive da Alerj e nos municípios É o suporte para a ampliação dessa rede, em especial as unidades de acolhimento Que são serviços residenciais com períodos maiores de permanência É uma necessidade muitas vezes dessa população que é permanecer por um tempo maior em determinado lugar As unidades de acolhimento no Rio nós só temos seis e que cumprem um papel muito importante A gente entende aí na política de atenção às pessoas com problemas referentes ao uso de álcool e outras drogas As promotoras de justiça também ressaltaram a necessidade de ampliação dos centros no Rio de Janeiro E de concentrar recursos para esse tipo de atendimento Afinal de contas é o atendimento em saúde A gente sabe que as comunidades terapêuticas elas têm um papel Elas têm um papel de acolhimento Mas a política nacional de saúde mental hoje vigente Ela fomenta a utilização dos CAPS e das unidades de acolhimento Que são justamente as unidades próprias para fazer o acolhimento à crise De acordo com o representante da Secretaria Estadual de Saúde Durante a pandemia houve aumento no consumo de álcool e drogas Ao mesmo tempo em 2020 caiu a busca pelos serviços de saúde que não fossem relacionados à Covid Acabou agravando uma série de situações Hoje nós temos um quadro de um aumento de 10% No movimento das emergências do Rio de Janeiro As emergências de saúde mental Elas sofreram um impacto disso Temos que investir no aumento das unidades de acolhimento E também ter uma estrutura de CAPS voltado para álcool e drogas Mais robusta, parceira do cuidado Segundo a representante do Centro de Atendimento Especializado de São João de Miriti A ampliação e reestruturação dessas unidades é uma necessidade real O município de quase 500 mil é um município com a densidade demográfica mais alta Se eu não me engano do Brasil mesmo em si E não tem nenhum tipo de unidade de acolhimento Onde a assistência também é muito frágil É muito importante mesmo, eu acho, que a gente poder conseguir investir No aumento de CAPS, no aumento de unidade de acolhimento Porque é a partir disso que a gente também consegue acessar outros dispositivos de saúde O deputado Daniel Librelon, presidente da comissão Informou que os parlamentares farão visitas nos centros da Baixada Fluminense Para verificar de que forma a LERJ pode colaborar com políticas públicas para o setor Eu me comprometi em visitar para conhecer os espaços, as estruturas E entender de que forma nós podemos potencializar através de políticas públicas A todos esses municípios da Baixada Fluminense, da Costa Verde, do Norte, do Sul Fluminense E fazer com que essa bandeira, ela venha a ser levada a sério E também comprometida com a sociedade